Mais uma Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te procuraria Nunca Antes de você, talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Se você Se você Agora con Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Pra esse erro gostoso E essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, minha costuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não por Pra esse erro gostoso Eu preciso aprender a falar não por Pra esse erro gostoso Eu preciso aprender a falar não por Pra esse erro gostoso Eu preciso aprender a falar não por Pra esse erro gostoso Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Subgrave oficial, com moral de suba uma baía Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Eu me balde Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões, estouro, ferinha Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Subgrave oficial O moral de Subaú numa baía Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pode ser ferida, velho Pode ser na ouvida Eu tô sentindo a falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora? Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora Tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carasso Desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mais um repertório Que machuca Aquele abraço inicial Pra todos os motoristas De aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Às vezes quer engano E eu não quero atender Sobre grave oficial O moral de Subaú Mabaia O que será Que está fazendo agora Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Lá fora Tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa Me parei no bar Garçom desce mais um aí Desse modão Eu vou me acabar Ou mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou Pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Eu mostro Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Subgrave oficial Com moral de Subaú Na Bahia O quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Na igreja Na igreja O ferim Pra falar de amor Depois vinha os dedos na cara Depois que a voz alterou Subgrave oficial O moral de sua uma Bahia E a outra responde Eu vou Um tempo ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa de mim Quem sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada Se voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Subgrave oficial Com moral de sua uma Bahia Um tempo ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh, 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 oh Parece que você nem sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstro Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Peço mais uma dose pros cachaceiros Nada de ser ruim Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Pra quebrar na sua frente Pra quebrar na sua frente na primeira Passada de batom Queria ser ruim Queria ser o cara que vai chegar em mim Queria ser o motorista Queria ser o cara que vai chegar em você Queria ser o cara que vai chegar em você Queria ser a bebida das amigas E me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoar Você me namorado, moça Subgrave oficial, o moral de Subaúma Bahia Pra tocar no paredão, no seu coração Bora, tá deslessa Ele ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Ele ia ser o cara que vai chegar em você Se as amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você me namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, da voz E me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoar Você me namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, da voz E me ligar falando, me buscar, te amo, me perdoar Você tem namorado, moça Mais uma Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por falta é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender O moral de Subaluma Bahia Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Não vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça, ferinha Mais uma, gente Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade Música Música Trabalhei a noite toda, cheguei em casa, só preciso descansar. A danada da vizinha, com o som ligado pra me incomodar. Trabalhei a noite toda, cheguei em casa, só preciso descansar. A danada da vizinha, com o som ligado pra me incomodar. Música Ela gosta de aceitar, aceitar, aceitar. Ela gosta de mexer, mexer, mexer. Música Essa chama que eu vou. Música 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 Música